Bom, seja muito bem-vindo, olá, bom dia, boa tarde, em qualquer lugar do mundo que você esteja, pode até ser boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso evento IP Gamer, um evento trazido a você pela Angola Cable. Angola Cables, um movimento que é muito importante a gente ter hoje para o nosso mercado de games. E até uma coisa muito curiosa, porque semana passada eu participei de um webinar, a convite da Angola Cables para falar sobre o mercado de games. E aí eu falei, o que a Angola Cables está querendo falar de games? E a resposta a gente traz hoje, ou começa a trazer hoje para você nesse evento no IP Gamer. Quem está comigo hoje para a gente poder falar um pouquinho desse assunto e entender um pouco mais desse movimento importantíssimo para o mercado que a Angola Cables faz é o engenheiro Antônio Nunes, CEO da Angola Cables, o Crisóstomo Mumbudu, que é coordenador de gaming da Angola Cables, o Júlio César, também conhecido como Geo Krieger, que é diretor de esportes da União Cearense de Gamers, o Eric Bota, meu xará, diretor de mídias da União Cearense de Games, e também o Ayrton Rocha, CEO da Gameslayers Limitada. Mas eu vou começar o nosso bate-papo aqui hoje chamando para a conversa o nosso queridíssimo engenheiro Antônio Nunes para falar um pouquinho dessa ideia que a Angola Cables está tendo para esse universo gaming. Acho que, se não me engano, se não me falha a memória, é a primeira operadora que está realmente olhando esse mercado de game, olhando sugestões e soluções, tanto para quem joga quanto para quem proveu o serviço, para quem joga. Então, eu queria começar esse bate-papo, engenheiro, perguntando para o senhor o seguinte, qual é a estratégia que a Angola Cables está tendo por trás desse investimento agora no IP Gamer? Muito bem-vindo. Aqui, bom dia do Brasil. Boa tarde para o senhor e a Angola. Muito boa tarde a todos, muito boa para quem nos segue a partir de Angola, bom dia no Brasil, quem nos segue a partir do Brasil. Agradeço já desde antemão a todos os participantes que estão aqui também neste fórum para connosco fazerem o lançamento do novo serviço que nós denominamos como IP Gamer, que é realmente um serviço bastante inovador a nível dos gamers internacionais e destas regiões onde nós providenciamos o nosso serviço. Portanto, o conceito, a ideia que veio a partir desta plataforma foi o facto de termos constatado a necessidade deste mercado específico, que é o mercado dos gamers, de terem circuitos de IP com latências baixas, com ligações e prefixos específicos para gamers e com as capacidades de interligação para poderem jogar entre eles de banda larga. Portanto, nós vimos esta necessidade do mercado, fundamentalmente agora na altura da pandemia em que tivemos as nossas equipas de engenharia a olharem para os prefixos e a olharem para, digamos, a origem e o destino do tráfico e configuramos algo que passa a ser relevante para este nicho de mercado. Porque achamos este nicho de mercado bastante relevante, visto que a Angola Cables detém, perante as suas infraestruturas, capacidade para servir este mercado específico. Isto foi, no fundo, os drivers que nos fizeram chegarmos perto destes players e, portanto, criar um produto específico para eles. Agora aqui, pronto. Muito bem, engenheiro. É realmente assim, é uma entrada no mercado para tentar trazer cada vez mais solução. E para a gente entender um pouquinho mais, eu queria trazer um dos caras que ali está por trás desse projeto, o Cris, Cris Ostromo, que é coordenador de game da Angola Cables. Cris, seja bem-vindo. Tudo bem, Cris? Obrigado, Eric. Tudo bem contigo? Está tudo bem? Tudo ótimo. Ô, Cris, eu vou brincar que agora é o seguinte, você é o técnico dessa história, tanto na parte de conhecimento por trás de toda essa tecnologia que está embarcada nisso, mas também porque você é o cara que coordenou ali jogadores para mostrar como é que isso funciona, tudo mais. A bola é tua agora, Cris. Ou melhor, o controle é seu, né, Cris? Estamos falando de game, não de esporte jogado aqui. Então, o controle é seu, Cris. Sem dúvida, o controle, na verdade, vamos agora passar para o gamer, que é isso que nós estamos a fazer aqui com o IP Gamer. É entregar a melhor qualidade de serviço com baixa latência para que as habilidades falem por si e não a latência. É entregar a qualidade que se precisa para os principais nodes onde existem os conteúdos de gamers. Pensa no seguinte, Eric, e temos aqui outros elementos do painel que também já participaram em eventos. Eu jogo sempre que posso e notamos que a latência por si só é o fator diferenciador e não só a qualidade de jogo, as habilidades que o gamer tem. Então, olhando para a nossa rede, para a nossa infraestrutura global, nós vimos que hoje a Angola Cables tem os seus pontos de troca de tráfego nos principais aves de IP, onde acontece exatamente o gaming, onde estão os servidores. Então, o que a gente fez? Fomos atrás dessa infraestrutura, analisamos a nossa rede, aprimoramos a nossa rede para garantir com que a relação entre quem joga e o servidor de gaming mais próximo seja feita de forma automática, garantindo caminhos dedicados e com baixa latência. Portanto, quando você me passa o controle, eu vou dizer, eu sou a Angola Cables hoje, tenho sim, senhor, o controle, mas também nós estamos a passar esse controle hoje para o provedor de internet, através do produto IP Gamer, para que o gamer, o Ayrton, que é um cara que joga, o Geo, que é outro cara que joga, tanto o SESGO, contra o SAC e outro tipo de jogos, eles possam ter o controle na jogabilidade e não tenham simplesmente a dependência das altas latências que muitas vezes os operadores têm na relação com o utilizador final. Então, o que a Angola Cables está a fazer hoje, através do produto IP Gamer, é garantir que o melhor, do ponto de vista de latência, que a rede da Angola Cables por si hoje já entrega, seja entregue num produto especial, que é uma oferta exclusiva para os operadores que têm produtos ou gamers dentro da sua rede. Então, nós estamos a entregar baixa latência, caminhos dedicados, caminhos exclusivos para os principais nodes de gaming, tanto na Europa, tanto nos Estados Unidos, tanto no Brasil, assim como aqueles conteúdos hoje que existem também na África. A nossa rede está devidamente preparada e afinada, como foi aqui mencionado pelo engenheiro Nunes, no sentido de que quando um provedor de internet liga-se à rede ou à infraestrutura da Angola Cables através do produto IP Gamer, que é a razão de estarmos aqui hoje, ele ganha habilidades e as valências do IP Gamer para garantir com que os gamers não possam reclamar de altas latências. Os gamers apenas percam porque eles não treinaram o suficiente, mas não percam porque haja uma internet baixa ou uma latência não adequada. Então, hoje, a partir de hoje, nós estamos a reforçar o nosso compromisso de que se o Ayrton perder uma partida ou se eu perder uma partida África e Angola, não foi porque não havia um produto de telecomunicações para o provedor dele, que seja bom. Foi porque o provedor dele, por exemplo, não teve esse aporte, não teve acesso ao produto de baixa latência e de grande acesso aos conteúdos de gamers que existem na nossa rede. Ou seja, você está dizendo, Cris, que acabou a desculpa, é isso? Você traz o remédio para a dor de cabeça de quem é o provedor, né? Que ele não vai também ser trollado em rede social, não vai acontecer nada contra ele. Ele está tranquilo para garantir o produto dele e agora você jogou toda a responsabilidade nos jogadores. Estou jogando, estou dizendo para eles verem aqui e jogarem, porque é assim que a gente trabalha. Trabalha com o melhor e o melhor está aqui, é o IP Gamer. Estamos a entregar a favor da comunidade, dos gamers, para que eles usem o melhor de uma rede global. Eric, eu posso aqui te dizer agora que a nossa rede tem presença a nível dos principais continentes. Estamos a falar da África, da Europa, dos Estados Unidos, inclusive da Ásia, com mais de 17 pontos de troca de tráfego. Então, é ali onde está o epicentro do gaming a nível internacional. É ali onde acontece. Mas depois existe aquela ausência que acontece no continente africano. Por quê? Nós não temos servidores nessa infraestrutura. O que a Angola Kebos percebeu? Pela sua globalização, pela sua infraestrutura robusta e de alta capacidade de redundância, pelo facto do grande crescimento de tráfego de internet, que temos estado a notar na nossa rede, que a nossa rede responde muito bem, decidimos entregar um produto aprimorado. um tanto quanto uma oferta dedicada, talhada, especialmente para os provedores de internet, para que eles possam ter a mesma qualidade que o Ayrton experimentou, que o Eric viu quando tivemos o live, que hoje estamos a ver enquanto falamos. Nós estamos a ter uma interação. Eu até podia te dizer, Oi, Eric, você está aí logo ao lado, para dar-te um pulo de uma forma muito mais simples. Portanto, é isso que nós estamos a dar. Não há desculpas. Há uma infraestrutura e queremos que cada vez mais a comunidade que mais cresce a nível dos acostas temas de games para 2020, prevê-se que será a África, com mais do 14%, do ponto de vista relativo. Mas que também sabemos que os africanos, que são essencialmente jovens, têm ausência dessa infraestrutura, têm a necessidade dessa infraestrutura de baixa latência. Já vimos várias entrevistas de gamers a dizerem que nós estamos automaticamente exclusivos, excluídos dos grandes campeonatos, Eric. Então, é complicado. Vimos aí a oportunidade e o momento ideal para, então, poder colocar à disposição dos internet service providers, dos provedores de internet, uma infraestrutura que dê as condições necessárias para que os gamers africanos, os gamers brasileiros, os gamers europeus, possam encontrar uma infraestrutura de telecomunicações preparadas para as necessidades específicas de baixa latência, de continuidade e com baixo largo. É isso aqui que nós estamos a reafirmar hoje, do ponto de vista do compromisso, que é um negócio que a gente está a apresentar para a comunidade do gaming e não só, para os demais operadores que buscam continuidade, baixa latência e serviço de qualidade. Agora, eu quero trazer o engenheiro Nunes para a pergunta aqui também. Vou jogá-lo na conversa. Engenheiro, a gente pode dizer que isso que o Cris falou um pouquinho, o senhor já tinha dito, com certeza o negócio da Angola Cables vai crescer. Agora, como é que o Brasil ganha com esse movimento que vocês fazem no mercado? Bom, um dos fatores que nós identificámos, por exemplo, no Brasil especificamente, foi o facto de que o Brasil, pela sua configuração histórica e pela configuração histórica das redes mundiais, para poder estar a jogar, por exemplo, com a África do Sul, jogadores da África do Sul ou jogadores europeus, teria que passar necessariamente pelos Estados Unidos. E, portanto, a rota de saída para os jogadores brasileiros era forçosamente sempre uma rota norte-americana e depois, posteriormente, para os outros continentes. Portanto, a Angola Cables, o aporte que faz, é, por exemplo, que os jogadores brasileiros passam a ter uma diversificação de rotas de caminho muito mais eficientes do que aquelas que tinham anteriormente. E, por isso, hoje uma ligação entre São Paulo e Jonesburgo passa a ser praticamente a mesma distância do que uma ligação São Paulo-Miami. Ok? Isto faz com que permita uma abertura de leque de competitividade a nível dos jogadores brasileiros, a nível mundial, bastante maior, não é? Bastante mais vasta. Portanto, nós aportamos aqui um valor enorme a todos os gamers brasileiros que, no fundo, estavam condicionados na sua participação em competições mundiais. O mesmo acontece para os gamers, por exemplo, na zona subsaariana da África, que os gamers sul-africanos, por exemplo, quando queriam jogar e treinar em campeonatos europeus, teriam que estar em Londres ou em Paris, muitas vezes para poderem jogar com os americanos. Neste momento, através da rede da Angola Cables, eles têm a capacidade de o fazer diretamente. Portanto, hoje, se nós tivermos um gamer sul-africano que esteja em Luanda, pode perfeitamente treinar em termos de latências e capacidades, como se estivesse em Londres, porque a latência que nós temos entre Luanda e Miami passa a ser aceitável para este tipo de atividade. Muito bom. Bom, as perguntas já começam a chegar aqui. Eu vou fazer uma pergunta para o Cris. Eu acho que até depois, Cris, a gente pode fazer a demonstração. Se o pessoal estiver ali já ligado e tudo mais, se eles conseguirem ser tão ágeis e rápidos, quanto você está prometendo que o IP Gamer consegue ser. Porque eu estou vendo a carinha que eu vejo nos bastidores, eu estou vendo aqui tanto o Gil quanto o Ayrton. Estão só esperando, eles estão aguçados aqui. Mas a pergunta é a seguinte, Cris. A Unitel já sabe dessa ideia e do que vocês querem fazer? Pronto. Nós trabalhamos no sentido de garantir essa qualidade para os operadores. E, nesta altura, este é o momento para o lançamento, para os operadores estarem em contato com essa infraestrutura e poderem, obviamente, experimentar, garantir com que o serviço aporte o valor que nós estamos aqui a dizer. Muitos destes operadores, sim, já tiveram contato com o produto, já experimentaram. E que, mais do que o operador a explicar isto, são aqui os gamers que depois vão dar o seu contributo. Então, eu acho que o Ayrton está aqui já com uma Playstation, inclusive, a jogar enquanto nós falamos. Hoje eu também já tivemos os momentos deles de teste e tudo mais. Então, vamos ver isto aqui hoje. Todos os operadores são um potencial experimentadores para poder melhorar esse serviço e entregar qualidade. Entregar esta baixa latência que estamos aqui a mencionar. Mas nada melhor do que ver o que é que aconteceu, do ponto de vista de momentos de testes, e o que é que aconteceu com a comunidade, o que é que eles disseram, quando eles experimentaram. Por favor, Eric, ajuda-me aí a passar essa informação agora em live. Ok. Só um momento. Eu estou planejando a bomb. A bomba foi planejado. Pronto, agora o pessoal da live me escuta. Ok, pessoal. Sim. Sem dúvida, Eric. Deixa a maquete dar um aporte àquilo que realmente estávamos a ver. No fundo, o que nós fizemos foi pegarmos no IP Gamer e pedimos aos gamers para experimentarem utilizando um operador e o outro. E vimos os resultados que foram acontecendo no momento em que eles iam jogando. E neste primeiro momento, o que estamos aqui a ver agora, é o momento em que nós estávamos a utilizar uma outra rede que não tivesse acesso ao IP Gamer. Nós conseguimos ver, por exemplo, os momentos de latência, conseguimos ver como é que vai a quantidade de frames e a própria jogabilidade por si. É isso que nós estamos a ver. Eric, o que é que você acha, como é que foi essa experiência? Você esteve lá, viu? O Ayrton também esteve, o Zeus foi um dos participantes nesse vídeo. O que é que vocês acharam? É assim que tem sido a vossa realidade, o vosso dia a dia quando jogam? Então, gostava de ouvir também um pouco as vossas opiniões relativamente a isso. Pronto. O vídeo que vocês estão vendo é do amistoso que houve entre Brasil e Angola. O que a gente está vendo nesse vídeo aí é que a gente vê que não tem atraso um em relação ao outro. Os jogadores não têm teletransporte que a gente chama informalmente. O GU pode trazer o termo formal dele, mas informalmente o jogador não fica popando nos lugares. Ele está aqui e de repente está aqui. Isso é interessante. Outra coisa interessante é que no cantinho do vídeo a gente vê as informações e o ping no momento está em 35, 36 milissegundos, o que é um ping muito baixo, muito baixo mesmo. Por exemplo, na casa do GU, que é o nosso game aqui do nosso lado brasileiro, a gente fez um teste jogando com os servidores de São Paulo e o ping deu 70 milissegundos. Então, uma conexão Brasil-Angola, que é uma conexão transatlântica, atravessa todo um oceano para isso. Então, é um resultado muito bom, é um resultado muito interessante. Infelizmente, na verdade, não tem o momento em que eu joguei e passei vergonha contra os gamers, mas... Não, não, olha, por acaso, Erika, vai aparecer? Isso é assim, não é aqui vergonhas escondidas. Foi live, tá live, tá aqui. É verdade. Mas, outra informação interessante é o upload, que o upload, eu fiz o teste na Angola Cables, deu um upload muito bom e isso também melhora para a produção de conteúdo, porque produtor de conteúdo precisa ter um upload muito bom, porque o computador vai enviar informações para a rede, então não adianta nada ter um download muito bom e um upload baixo, porque isso vai gerar problemas na hora que vai fazer lives, na hora que vai enviar vídeos, enviar vídeos vai demorar muito mais. Pronto, isso no fundo é o que vemos agora na live, é que é um outro momento em que estamos a utilizar, continuamos a utilizar uma rede que não tem acesso ao IP Gamer, nós vemos aqui como é que aquilo está a acontecer. O ping parece interessante, estamos a falar de 34, às vezes a 40 mil segundos, mas vamos notar que em alguns momentos não há instabilidade e que o ping vai crescendo. Ayrton, eu gostava também de sentir aqui o teu feedback, né, do lado da Angola, porque foi uma das pessoas que participou neste live. Como é que é isto, né, sair de casa, vir aqui, experimentar esta rede e ver o que aconteceu. Eu vou te pedir para não falar especificamente depois de mudar para a equipe Gamer, porque as pessoas têm que ver isso. Pronto, fica à vontade. Avança aí. Como é que foi a tua jogabilidade? Desde já, boa tarde para Angola e bom dia para o Brasil. A experiência que eu tive é a experiência que todos os angolanos têm, é estar a depender de uma rede muito, muito, muito péssima e que atrasa bastante a rede e principalmente as nossas habilidades. normalmente nós, quando estamos a jogar, temos sempre, 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 sempre que estar a contar com bugs, com lags e entre as fios. E uma das coisas que mais enrita, por exemplo, se é uma atualização, nós temos que esperar dias para baixar. E a minha primeira experiência foi, a experiência que nós já temos, é a normal, que é alagas, é estar a depender de dar tiros primeiros e morrer primeiro, que é uma coisa que tu ficas, mas, pô, eu que dei o tiro primeiro, por que que eu morri em primeiro? É interessante, é interessante realmente, Herton. E você agora está, talvez, aqui, neste momento, no vídeo, quando estamos com o IP Gamer. O que está acontecendo aqui? Eu acho que tu estás aqui neste vídeo, estás a mostrar isto aqui agora. O que acontece, então, quando a latência é reduzida, por exemplo, como eu vejo agora, há menos de 20 mil segundos. Eu consigo agora aqui no live e isto é o que está acontecendo. Estamos já a fazer a experiência com o IP Gamer e estamos a mostrar aqui qual foi a experiência. Estava o Geo do outro lado e estava o Aero do lado de cá a fazer essa experiência. E tinha uma latência abaixo dos 20 milissegundos, também do lado de cá. Como é que foi isso? Olha, foi uma experiência nova, muito nova, porque são coisas que nós aqui nunca tivemos acesso. E é como o meu parceiro esteve a dizer, que, pá, nos deram as portas do paraíso para conseguirmos mostrar as nossas verdadeiras habilidades. Porque é muito difícil. Nós ficamos naquela de que, ah, nós é que se julgamos muito mal, mas não. Não. É como o Cristian vai dizer no princípio. Agora a responsabilidade agora 100% é nossa. Nossa, dos nossos treinos, das nossas noites, das nossas madrugadas. Aí já não tem aquela desculpa de que, não, é culpa da rede, é culpa de X ou de Y, não. 100% as nossas habilidades. Podemos mostrar o que nós valemos e podemos estar aí para conhecer, não só mostrar para os outros o nosso verdadeiro valor e, sim, e nós podemos ver que, realmente, nós conseguimos jogar e evitar o que nós chamamos para conseguir o que nós temos. Bom, interessante, interessante. Eu não quero aqui monopolizar e não quero aqui demonstrar que, no fundo, o Cris está a tentar puxar as coisas de um lado para o outro, porque, no fundo, não é isto. Mas, aqui, no fundo, é mostrar aquilo que foi feito durante vários anos, que é perceber a necessidade do gamer. Não só em Angola, nós estamos muito próximos com a comunidade para perceber onde é que ele joga, quais são os servidores, como é que é o roteamento para esses destinos. E, depois, também, do outro lado, o Brasil. Andamos nos espaços, nos eventos, para perceber este comportamento da atividade de gaming, de que é que depende. E, de alguma forma, Angola Cables foi dedicando o seu tempo, a sua engenharia, no intuito de apresentar esse produto hoje. Angelo, eu vou passar para ti, você foi o cara também que esteve aí, eu vi aí, de uma forma muito ativa. Como é que foi essa experiência? A jogar com a África, o Brasil é muito robusto, o Brasil está em 13º nível mundial, como um dos maiores pontos de criação de conteúdos de gaming, com muito baixa latência. E, hoje, nós estamos a te dar a oportunidade de falar também em português, aqui nesta live, e a jogar também com a comunidade africana. O que é que você achou? Qual é que você achou? Obrigado, Cris, pela oportunidade de estar trabalhando junto com vocês, nesse projeto. Eu acho que tem a beneficiar muito as duas partes, tanto os brasileiros, por terem uma oportunidade a mais de jogarem com jogadores diferentes, pensamentos diferentes e de forma diferente. As estratégias, eu acredito, chegam a mudar também de acordo com o jogo. Dependendo da forma, de onde você mora, da forma que você joga, tudo muda, né? E a experiência consegue ser nova. O Brasil, ele hoje, felizmente, ele hoje já tem uma estrutura boa para quem joga dentro do Brasil, né? Mas, quando a gente vai jogar fora, a gente tem uma certa dificuldade, a gente tem a limitação justamente do lag, que é isso que a gente está falando hoje, que é algo muito importante. Além do que o Ayrton falou, eu tenho que ressaltar que isso aí é uma coisa que prejudica muito o jogador, deixa ele frustrado, deixa ele muito irritado, e uma palavrazinha específica para isso, tiltado. Tiltado é quando você fica irritado porque você consegue fazer a coisa certa, no momento certo, mas o tempo de resposta do seu oponente é bem mais baixo. Então, você morre porque ele tem acesso a uma rede melhor, digamos assim. Boa, boa. Eu estou aqui a olhar para o vídeo nesse momento, conseguimos ver a fluidez do jogo, a velocidade com os frames, que no fundo é a imagem trocada uma para a outra, a fluidez de estar a jogar com esse baixo ping, porque isso, no fundo, é que essencialmente o gaming é a possibilidade de eu estar localizado em um determinado continente, em um determinado país, ter o operador que me aporta qualidade, baixa latência, e poder demonstrar, porque às vezes é uma questão de segundos, aquilo que eu fico anos a treinar. E quando temos essa qualidade do ponto de vista do provedor, e essa qualidade repassada para aquele que tem conexão com o Gola Cables, isso, de certeza, vê-se, porque a habilidade é visível, né? Baixa latência, maior fluidez do jogo, essa interação entre as várias comunidades, o lag, essencialmente, que é o atraso aí no ecrã. Não sei se você consegue acompanhar aqui o vídeo e a forma como está sendo mudado. Você jogou, o Eric também viu isso. Eric, você teve já em alguns eventos e teve a oportunidade de experimentar isso. Como é que é, pela primeira vez, estar junto, eu estou falando aqui com o Eric Bettman, né? Como é que está aqui junto, ligado à Angola Cables, e olhar a este conteúdo, né, de baixa latência, com um ping, relativamente, muito interessante, já mais visto até pelo menos agora, das várias vezes que eu vou jogar. O que é que você também pode me dizer relativamente a esta experiência de gaming que eu consigo ver aqui agora? É, eu consigo imaginar que aí é mais impossível ainda eu pensar em sonhar em algum dia ser algum gamer, assim, não é... É basicamente o tempo real, é que você vai olhando e parece que você está no teu console, jogando offline. É isso que chama muito a atenção, assim, falando da experiência, né? Aqui é uma transmissão como se eu estivesse eu na minha TV, jogando em casa, fechado no meu console. Eu penso que aqui é onde está a componente real de inovação da Angola Cables, e por isso nós dizemos que somos o primeiro operador intercontinental do hemisfério sul a apresentar uma solução como esta, exatamente porque esta é uma solução perfeitamente inovadora hoje no mercado, e nós somos efetivamente os primeiros que estamos a conseguir colocar esta comunidade de gaming a poder ter este nível de experiência a nível do hemisfério sul, não é? Portanto, anteriormente não era possível fazermos uma situação, não termos uma situação como esta e termos, como foi dito já, uma situação tão real, não é? Como se estivéssemos na nossa própria consola e afinal de contas estamos a jogar entre Angola e o Brasil, não é? Portanto, aqui o que vai acontecer é que os gamers sul-africanos, que também são fortes a nível mundial, vão poder aproveitar esta situação e a Angola Cables já está no caminho de promover, digamos, competições fortes entre o Brasil e a África do Sul, entre o Brasil, a Angola e a África do Sul, e aí vai Nigéria, o Gana, etc, etc, o que vai promover realmente um suporte grande a nível do gaming em África, não é? Relativamente a podermos ter este alcance com a América do Sul. É por isso mesmo, né, Cris? Eu dizia no começo, né? A gente está apresentando um evento que é realmente revolucionário para esse mercado. Duas perguntas que chegaram aqui, e eu acho que ou você, Cris, ou o engenheiro Nunes podem responder. Como os gamers poderão adquirir o serviço? Se eles compram direto da Angola Cables ou perdem para a plataforma de jogos? E quais os fornecedores de internet que já vendem o IP Game? Pronto, boa pergunta. O Gana nos deu uma forma ou outra, acabou aportando alguns pontos desses, e ainda bem, Kery, que voltas a tocar neles, porque há muitas perguntas, e acho que temos que começar a responder um pouco ali o histórico que está... Minha lista está grande aqui, viu, no WhatsApp. Está grande, eu estou tentando chegar nela. Pronto, é assim, o IP Gamer hoje está disponível para os ISPs, Internet Service Providers, que têm ligação direta com o Gala Cables. Aqueles que não tiverem, as portas estão abertas, porque este é o live exatamente onde estamos a dizer que qualquer operador, que seja um Internet Service Provider, que tem nos seus clientes a necessidade de jogar online com baixa latência, é conosco. Nós estamos a reforçar este posicionamento. É o IP Gamer, é só entrar em contato, que o produto já está disponível a partir do momento que este live começou. Se já foi testado, qualquer outra entidade que quiser, pode também fazer esses testes e ver por si o que nós estamos a ver hoje. Muito bem, eu vou agora começar a entrar nas perguntas aqui, para a gente poder atender todo mundo. Ricardo Filinto, que se chama aqui Repórter Nerd, do portal CNNerd. Com essa tecnologia, a velocidade da nossa rede conseguiria se equiparar a níveis internacionais? E como vocês avaliam a limitação brasileira dos provedores terem que oferecer apenas 30% da velocidade contratada? E assim, nós fizemos aquilo que é o trabalho, e que é o trabalho para garantir as baixas latências. Mas existe uma ponta, ou existe uma relação também, entre Angola Quebus e o operador que liga ao Gamer. Então, é preciso haver esse casamento, para garantir que o IP Gamer chegue ao Gamer. Parece que travou a câmera. Cris, o Cris está travado. Eu sempre fico preocupado, porque eu geralmente acho que o problema está aqui. Eu também achei. O Cris deu aquela congeladinha. Então, engenheiro, vou fazer essa pergunta para o senhor aqui. O senhor disse em um limite aceitável de latência. Esse aceitável ronda quantos milissegundos? Olha, depende muito de qual é a origem e o destino de que estamos a falar. Nós hoje, entre Angola e o Brasil, temos cerca de 63 milissegundos de latência, o que é uma latência relativamente baixa. E se estivermos a falar de ligações, por exemplo, para Miami, estamos a falar em latências de 100 milissegundos, ou 90 milissegundos. O que também faz com que as coisas sejam aceitáveis, do ponto de vista das distâncias de que estamos a falar. Muito bem. Mais uma pergunta que o senhor consegue responder para a gente. Iremos ter servidores Azur e Ká em Luanda? Bom, isto agora vai tudo depender do aporte e da necessidade que o próprio mercado nos vá, digamos, demandando. Ok? Há bocado faziam também perguntas se este serviço está disponível para os operadores que estão ligados da Angola Keyless. Claro, como o Cris já estava a dizer, todos os operadores que estiverem ligados a nós terão a possibilidade de ter este serviço, digamos, aportado. Nós, aqui em Angola, tivemos muito recentemente uma situação complicada com a Federação Internacional de Xadrez, que a partir deste momento e com este tipo de infraestrutura aplicada aos operadores que estão a providenciar o serviço, isso já não irá acontecer, não é? Porque já temos as coisas, no mínimo, asseguradas com antecipação própria para que este tipo de situações não aconteçam naturalmente. Agora, nós vamos prestar o serviço a todo o mercado, portanto, estamos abertos a prestar o serviço a qualquer operador, não temos restrição nenhuma de o fazer, não é? Já tem algum fornecedor vendendo o IP Gamer ou o engenheiro? Nós estamos a fazer hoje, especificamente, o lançamento do serviço, não é? Ao público em geral, portanto, hoje é, no fundo, a abertura oficial do serviço. Naturalmente que já temos o serviço falado com alguns dos operadores e, a partir de agora, vamos começar, então, a fechar os acordos com eles, não é? Muito bem. Os próprios utilizadores são os maiores promotores da demanda, porque eles próprios vão ser aqueles que vão exigir ao seu próprio provedor de serviço que nós queremos ter aquela qualidade garantida, que nós essa garantimos e, portanto, eles farão os indivíduos que vão fazer a demanda aos seus próprios operadores, não é? É, basicamente, a gente está dando o start no jogo hoje, não é, engenheiro? Estamos começando o jogo hoje. É verdade, é verdade. Ou seja, nós já fizemos vários testes, já amadurecemos a situação. Neste momento, estamos prontos para providenciarmos isso. Agora podemos avançar as fases dos jogos, que é o que começa hoje. Engenheiro, uma pergunta aqui interessante que veio e foi uma dúvida que me veio também. Os servidores de consola são diferentes do PC Game e esse serviço está sendo feito para os servidores de consola ou para o PC Game também? Bom, nós estamos a fazer isto do ponto de vista agregado, não é? Naturalmente que os PCs de consola são aqueles que são mais utilizados neste momento. Portanto, os gamers usam mais esse serviço e, portanto, para esse já estão. Mas, naturalmente, a intenção é podermos fazer uma diversificação bastante grande a nível dos próprios serviços. Portanto, vamos ampliando isto à medida que as coisas se vão capitalizando. Ótimo. O Cris está conseguindo agora voltar. Chegou de volta, Cris? Eu estou aqui, eu estou aqui. Pronto, eu estou aqui, cara. Foi aqui o famoso blue screen, que tem tomas, é complicado. Claro, temos redundância suficiente para garantir continuidade. Então, isso aí são um pouco as dores do gamer no dia a dia. Nós estamos aqui, cara. A gente consegue fazer até os resultados práticos de algumas dores que sempre existem. Ô, Cris, uma pergunta que chegou aqui. Qual o diferencial? Vocês têm um peer ou um PNI com servidores de jogos? Olha, eu vou lhe dizer assim. Nós temos mais de 3.500 peerings e PNI estrategicamente a nível dos mais de 17 IXPs e POPs que temos presença. Inclusive, ligação à Ásia. Então, PNI, CDNs, relação com os principais publishers, é o que faz a diferença e é o que está aqui por detrás do IP Gamer. Então, isso aí é o dia a dia. Você sabe, o core business da Angola Cable, essencialmente é aproximar os conteúdos, os CDNs, os content delivery network, os criadores de conteúdos, aos consumidores, o end-user, ao gamer. E é isso que nós estamos aqui a procurar entregar. Aqui é uma outra pergunta. Não sei para qual dos dois se destinam aqui da Angola Cable. Mas é o seguinte, como a banda de rede disponível pela nova infraestrutura será distribuída entre os gamers e os utilizadores comerciais? Se existe um aumento do uso comercial, pode-se aumentar a latência ou os dados vão ser roteados por fibras diferentes? No fundo, a resposta para isso é assim. O IP Gamer é específico. Ele entrega aquilo que a rede da Angola Cable tem do melhor nível global. Vamos tentar pensar assim. O gamer é muito associado à Pisa. Nós temos aquela Pisa a quatro extrações. Tem aquela parte da fruta, eu não gosto muito dela por acaso, mas tem aquela parte da carne que eu gosto muito. O que nós estamos a dizer é quem tem acesso ao IP normal da Angola Cable tem acesso à Pisa. Mas quem tem acesso ao IP Gamer tem acesso à parte da carne, a parte mais interessante. E aí, quando a gente procura entregar o diferencial. Cabe ao operador, aqui nós estamos a dar também essa chega através do gamer, criar, adotar estratégias que tiram o maior proveito desse produto IP Gamer. Não sei, Eric, se você consegue perceber aqui o racional. Nós, Angola Cable, temos uma relação B2B. E o operador, o Internet Service Provider, tem uma operação B2C. Então, o que nós estamos aqui a lançar também é um desafio ao operador que toca ao gamer de entregar exatamente aquilo que ele recebe da Angola Cable, do ponto de vista do IP Gamer, com os mesmos parâmetros. Isto, de certeza, vai fazer com que o gamer consiga ter a mesma experiência do que estar, por exemplo, numa infraestrutura da Angola Cable, no data center, no escritório da Angola Cable, que aí você bebe a água da fonte, ou experimenta o IP Gamer da fonte. Acho que, basicamente, quem está participando com a gente na live, às vezes é um jogador e não tem esse dia a dia interno, a gente contrata o serviço de alguém que contratou o serviço da Angola Cable. Sim. Isso, muitas vezes é um desafio complexo, não é? Porque nós não somos provedores ao cliente final. E, portanto, como não somos provedores ao cliente final, muitas vezes o cliente final tem filtros que não dependem diretamente da Angola Cable. Portanto, no fundo, o que acontece é que é preciso que o público específico, ou seja, os gamers, entendam realmente o que é que está a acontecer para eles poderem pedir ao seu provedor um serviço adequado para eles poderem ter o serviço bom, não é? Ou seja, se estão a ter um provedor que não está ligado às infraestruturas adequadas da Angola Cables, então o que eles têm que fazer é mudar de provedor, porque provavelmente o provedor que está ao lado já tem este produto de IP Gaming e, portanto, ele, cliente final, poderá ter, digamos, o seu serviço satisfeito, não é? É, é isso mesmo, engenheiro. No fundo, é exatamente esse desafio que nós estamos aqui a colocar para os gamers que o engenheiro nos acabou de anotar aqui, Érica. É, a gente tem esse ponto. Uma dúvida que chegou aqui também, a Angola Cables, para faturar com o gaming, deverá fazer host de servidores dos jogos. Já houve algum contato com as produtoras nesse sentido? Sim, o nosso trabalho contínuo, o nosso dia a dia, é, no fundo, garantir que esses contínuos cada vez mais estejam próximos da nossa infraestrutura. Só do ponto de vista de exemplo, hoje a nossa infraestrutura já conta com mais de cinco CDNs, dos principais, mais influentes a nível daquilo que é a rede de internet. Quando mencionam aqui a CDN, estamos a falar daquelas redes, né? Os Content Deliver Networks são as redes que fazem a entrega dos conteúdos com baixa latência. Então, é um trabalho contínuo, né? O IP Gamer, como qualquer outro produto da Angola Cables, é sempre continuado. Nós vamos melhorando ele continuamente, mas chegamos numa fase madura, o suficiente para que o Gamer comece já a sentir esses benefícios. Você viu, né, Cris? Eu vou dar um suporte também, dar um suporte àquilo que o Cris acabou de dizer. No fundo, isto também depende muito da agregação de valor que a Angola Cables consiga fazer. Portanto, o que acontece é que estes grandes produtores de conteúdos tentam espalhar o seu conteúdo e diversificar o seu conteúdo o mais possível, não é? O que acontece é que em Angola não existe uma demanda suficiente de gamers para haver uma diversificação deste conteúdo dos big players, não é? Então, o que nós estamos a tentar fazer é sermos os agregadores deste mesmo conteúdo, de forma a que todos os agregados, então, consigamos ter uma demanda relativamente alta, o que faz com que estes provedores de conteúdos aceitem colocar os CDNs deles dentro da nossa infraestrutura. Isto, naturalmente, que é um ganho de valor para os próprios utilizadores do serviço e para os gamers, naturalmente, não é? Porque a partir do momento em que nós temos os CDNs e os CDNs, no fundo, é como se fossem um repetidor do próprio serviço que está instalado o mais próximo do cliente, não é? Portanto, a partir do momento em que nós comecemos, efetivamente, a agregar valor entre o Brasil e Angola, entre o Brasil e a África do Sul, os próprios provedores dos conteúdos, ou seja, os próprios produtores de game, vão começar a identificar a Angola Cables como um transportador deste conteúdo. Portanto, aí já começam a olhar para nós com outra cara, de outra maneira, não é? Portanto, isto é algo que não se pode construir de uma vez só, é um processo contínuo de construção e de melhoramento. Naturalmente, quem faz o mercado são os nossos clientes. Portanto, se nós não tivermos clientes e se vocês, clientes, não contribuem para que se aumente a capacidade, então, digamos, a agregação de valor e o próprio negócio não justifica, não é? Sem dúvida, engenheiro. Eu até quase confundi aqui, já ia falar Angola Gaming, eu já estou criando mais um braço da empresa, tá, engenheiro? O que me permite. Engenheiro, deixa eu te perguntar uma coisa que me chamou a atenção aqui para o Brasil. Como é que a Angola Gaming poderia trabalhar esse diferencial com as operadoras daqui? A Vivo, a Tinha, claro, enfim, pensando na aproximação do produto para o mercado brasileiro também? Sim, naturalmente, naturalmente, no fundo, nós estamos agora a testar o processo, quando o processo estiver testado e nós estamos a comprová-lo que ele, digamos, está a testar positivamente, vamos, naturalmente, falar com os operadores brasileiros também, de forma a que eles possam também usar e capitalizar aquilo que é a infraestrutura da Angola Gaming. isso naturalmente que é o próximo passo. E até nesse sentido, o data center de Fortaleza, ele pode ser um agregador de conteúdo cacheado? Sim, o objetivo pelo qual se construiu o data center de Fortaleza foi exatamente com esse objetivo. No fundo, para nós, o data center de Fortaleza é um dos pontos de agregação de conteúdo para que depois esse conteúdo possa ser comercializado além fronteiras brasileiras. Portanto, nós temos uma visão para com o negócio no Brasil, não fundamentalmente como vendedores, mas como compradores de conteúdos brasileiros para a África, de forma a podermos potenciar a relação Brasil-África de uma forma bastante intensa, não é? E este, naturalmente, que é um dos objetivos. Claro que o negócio só é bom quando é bom para as duas partes e, portanto, nós seremos uma ponte digital entre os diferentes utilizadores, fornecedores e utilizadores de conteúdos digitais. E até, engenheiro, uma pergunta que apareceu aqui também, dado toda essa demonstração do IP Gamer, é se não existe a possibilidade de Angola Cables se tornar um provedor de serviço ou, então, nesse próprio contrato com um provedor de serviço colocar uma cláusula que garanta essa entrega de maior qualidade do IP Gamer? Bom, esse é um dos fatores que eu até vou deixar o Cris responder, que este é um desafio para ele próprio, porque há situações que são situações históricas dentro da empresa e que, no fundo, esta plataforma já teve várias evoluções e vários crescimentos dentro da própria empresa e há determinados desafios, tanto internos quanto externos, que têm que ser ultrapassados, mas eu deixaria ao Cris, digamos, responder isso. E, Gera, talvez já, no fundo, respondendo a alguns pontos, porque acho que a quantidade de gamers que estão a nos ouvir hoje conhece a nossa dor e aqueles que já experimentaram como a Yurton e o Gero acho que vão poder passar daqui também os seus pontos de vista, mas, no fundo, aqui nós trabalhamos próximos aos ESPs e o nosso objetivo é entregar esse valor agregado, essa experiência como é que estamos a ver hoje para garantir que as pessoas joguem com a melhor latência possível. Sim, para aqueles ESPs que estiverem abertos a fazer esse tipo de trabalho e a entregar o IP Gamer com baixa latência, a ULTB está sempre aberta, mas há uma autonomia, como é assim que nós vemos e é assim que funciona nos sistemas de telecomunicações de ambas as partes e é importante que cada uma das entidades no meio com o seu core business e com a sua especificidade venha valor nisto e venha benefício para entregar para o gamer final. Era importante também aqui nós sentirmos o feedback, por exemplo, do Zeus aí que está do lado do Brasil e que está a ver e que experimentou. Como é que foi essa diferenciação de um ponto para o outro e como é que tem sido a latência do lado deles? Eu acho que o show hoje não é do IP Gamer, mas é do Gamer que vê a possibilidade hoje de mostrar os skills dele. O nosso slogan é a vitória hoje está nas suas mãos. Só para complementar aqui um pouco o que o Cris disse tem a ver com o seguinte, a Angola Cable tem noção e nós temos noção do ponto de vista da dimensão tanto deste mercado como os restantes mercados de conteúdos digitais, hoje as relações de parceria são extremamente importantes. Portanto, nós não temos pretensão de sermos fazedores e criadores de gaming, não temos essa pretensão, mas temos a pretensão e temos a completa consciência de que os nossos clientes que usam as nossas infraestruturas têm a necessidade de ter acesso a esse conteúdo de uma forma eficiente. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer e a desenvolver é criar parcerias com os provedores e com os criadores de gaming para que este conteúdo esteja disponível nas nossas plataformas de forma a nós podermos prestar ao nosso cliente aquilo que ele pretende, que é ter acessibilidade ao conteúdo, ok? Da forma mais eficiente possível. Portanto, aquilo que a Angola Cable está a fazer é criar correlações, é criar parcerias para poder servir o nosso cliente final da forma mais eficiente. Nomeadamente, volto a repetir, como o Eric já disse e o Craig também já tinha dito, o Brasil é um país que já tem esta infraestrutura resolvida, não é? Portanto, já há muitos provedores de conteúdos no Brasil deste tipo de infraestrutura. agora, aquilo que para nós é novo e aquilo que nós trazemos de inovação é o Brasil poder jogar com a África que até aqui não o poderia fazer e, portanto, é isto que nós estamos a agregar. Estamos a agregar mais mercado, mais competitividade e maior tipo de serviços e, por isso, os jogadores africanos vão poder jogar com os jogadores brasileiros a partir desta infraestrutura e nós vamos melhorando isto cada vez mais tanto para a consola quanto para os servidores quanto para o jogo online portanto, vamos melhorando isto à medida que a necessidade de mercado vem surgindo. Sim, engenheiro, aqui deste o ponto mas o IPA Gamer por si só ele se adapta às localizações portanto, e mesmo nesses mercados onde já estamos que o engenheiro já mencionou ele traz, agrega valor em diferentes posições e onde não existem servidores o aporte o valor agregado é maior onde já existe uma infraestrutura nós comatamos exatamente porque apesar do Brasil já ter muitos servidores localizados ainda existem conteúdos específicos que são acessados a partir dos Estados Unidos e da Europa e é exatamente ali onde a nossa infraestrutura vem para trazer e para comatar essa diferenciação porque nós estamos lá com os nossos IXPs com as nossas relações bilaterais com as entidades específicas criadoras de conteúdo para garantir com que independentemente de onde o game estiver a latência seja sempre aportada como a diferenciação de outros é isso eu acho que a gente tem ali é uma abertura de muitas novas possibilidades para esse universo e até para a gente já caminhar para o nosso encerramento eu queria ouvir do Ayrton um pouco isso o que muda Ayrton na tua realidade como um gamer que está ali em Angola essa infraestrutura disponível agora como é que está esse caminho para você primeiramente vou falar um bocadinho do meu percurso nós aqui em Angola a GateSlay foi criada propriamente para podermos ligar Angola ao mundo dá uma dificuldade de os gamers Angolares serem conhecidos e primeiro a internet a nossa internet é o que nos representa é como se fosse o nosso passo para o serviço então nós somos muito mal falados só para vocês terem noção que nós chamamos de nome de macacos e tudo por causa da internet até os brasileiros até perguntam vocês estão na selva vocês utilizam a internet na selva como é que vocês na selva têm então eu vejo isso um futuro muito 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 amplo porque primeiro estamos a ligar dois continentes é um mar para um mar é um continente para um continente e é ligar dois povos que nossos dos nossos antepassados e nossos gamers porque normalmente nós jogamos as pessoas mais próximas para nós jogamos são os brasileiros e os portugueses e é uma sensação que nós digo falo por todos os gamers que é relaxar é trazer a sensação de que eu vou mostrar o meu potencial eu vou poder estar a competir de angolano para brasileiro não é competir de net para net agora já não temos esse problema estar a competir olha a minha internet é melhor do que a tua eu vou ganhar de certeza é muito digo em problemas de Rainbow Six Call of Duty FIFA que é uma coisa que perturba muito muito mesmo vocês não têm noção é o que o João esteve a dizer vocês não têm noção de ver um gamer a tirarmos isso que é nosso skill e a jogada dele nós olhamos para a jogada dele e disse pô isso mesmo por causa da internet é que perdemos porque a jogada dele não tem nada a ver principalmente os gamers que jogam o Rainbow Six o Rainbow Six é é uma morte estás passado tens que esperar outra vez e é um jogo muito estratégico e não dá não dá mesmo não dá mesmo para ter isso de que depende da internet não dá é muito frustrante porque nós os gamers nós estamos a jogar agora não é só para se divertir e sim para competir é que nós temos uma camisola para defender e é um país também que temos que defender então nós não podemos estar a depender de internet para ser para mostrar que somos o crack não podemos não podemos mesmo é muito triste é muito triste tchau bom aí deixo o desafio a ti ao Cris de nós podermos ter a Angola Cables como um dos supporters para o gaming angolano de forma internacional podermos realmente ter uma representatividade muito mais muito mais forte não é? sim sim portanto nós temos as nossas infraestruturas e temos os nossos escritórios e podemos arranjar aí alguma forma de garantir que quando há competições a nível externas nós garantirmos o pipe de saída exatamente para vocês poderem concentrar-se no jogo e não na internet é isso que nós queremos aportar mas sem dúvida sem dúvida ficou a resposta agora agora está com vocês como o Cris disse no princípio vocês agora só se tem que preocupar com jogar as culpas por todas em cima de nós agora já não temos aquela culpa do que epa é neta é neta é neta porque muitos gamers hoje em dia começam e dão essa desculpa porque é minha neta minha neta não presta a minha neta não presta agora já não tem mais isso nós tivemos aqui a semana passada fazer esse teste e foi muito foi muito bom foi muito bom mesmo eu estou olhando aqui o Geu está dando risada só que ele não está percebendo que está surgindo agora muito concorrente para ele o mercado está ficando mais difícil Geu como é que é eu estou achando que agora a gente vai ter que começar a usar a desculpa que é o teclado é o mouse é bem isso aí agora porque a gente não tem mais oportunidade para dizer que é a internet ou é o lag não Geu como é que como é que você vê essa foi foi além de tudo vai 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 e só para terminar já para aproveitar que tem muitas pessoas aqui eu queria falar um bocadinho do benefício que nós temos para utilizar o eSports hoje em dia os eSports são muito vulgarizados mas como há dois anos atrás eu estive na Angola escola angolana de Angola aqui nós estivemos a reportar sobre a diferença que há entre um gamer e uma pessoa normal hoje em dia nós não temos só jogos de tiros não temos só jogos de carros isso nós já temos jogos de perguntas gerais que já temos jogos de raciocínio lógico já temos paz e muita coisa e nós damos a oportunidade dos pais estarem com a família jogar com a família já tem jogos já pode jogar o filho o pai a mãe os vizinhos o que der que não temos aquela de que o que é que falta para nós temos aquela aquela pimenta na família há jogos bastante bons bastante bons que nós temos nós nos nossos eventos também pusemos a dispor que é o base é o poder de saber que a questão é de quem responde as perguntas mais certo tem um PM no fim e esse porto hoje em dia é um mundo muito amplo nós damos a oportunidade da pessoa ter a crescer a sua criatividade abrir mundos para tecnologia IT e muitos outros o gamer hoje em dia é tudo é tudo tudo mesmo tudo mesmo então só para dizer os pais que têm os filhos que têm medo de pôr os filhos nisso é que nós só temos que saber que jogos dar aos nossos filhos normalmente os pais não têm isso sempre nas capas do jogo aqui ao lado está a idade se pode jogar ou não está escrito ser violento ou não é só ter esse cuidado é saber que as crianças têm certo jogo que eles não podem jogar é tudo como tudo na vida eu aproveitava aqui o gancho que o Ayrton acabou de dar e mencionar que hoje existem efetivamente muitos jogos com os quais se pode aprender muito e por isso faz todo o sentido aquilo que ele acabou de mencionar e mais uma vez é um bom desafio Ayrton que possas fazer aqui com o Cris porque nós temos como princípio básico também suportar o hosting de conteúdos de gaming ok portanto empresas como a tua ou pessoas como tu que possam estar ou mesmo com os outros colegas brasileiros que tenham determinado tipo de conteúdos que queiram colocar dentro dos nossos data centers para poderem então estar perto do nosso peering do IP Gamer e poderem no fundo depois usar este conteúdo para transmissão aos restantes clientes do mercado estamos perfeitamente abertos a conversar com vocês e ver o que é possível para se fazer exatamente para que esta indústria possa crescer de uma forma mais ampla no início quando o próprio Cris veio desafiar a gestão da empresa a termos uma relação muito próxima com o gaming foi interessante porque na primeira apresentação que ele fez ele deixou claro no seu primeiro slide que a indústria de gaming é maior que a indústria de Hollywood eu na altura aqui há uns anos atrás não tinha noção nenhuma de qual é que é capacidade de movimentação financeira que o gaming já movimenta a nível dos mercados internacionais e portanto a Angola Cables quando está hoje no gaming não veio brincar não veio brincar e pensar que estamos aqui a fazer algo para podermos satisfazer alguns jovens não, não isto aqui é puro negócio ok puro negócio porque está aqui envolvido muito dinheiro e muita capacidade de engenharia dentro do processo muito bem engenheiro eu queria para a gente encerrar fazer uma pergunta para o senhor pelo ar a gente já consegue sai do Brasil faz uma conexão na África e chega até a Ásia agora vai ser possível fazer isso também por cabo essa conexão Brasil Ásia passando por Angola ou África do Brasil deixa eu me dar a seguinte informação mais de 95% da transmissão da internet é feita por cabos submarinos não é feita pelo ar nós temos uma noção talvez que venha dos filmes de Hollywood que as comunicações do mundo são feitas via satélite mas na verdade não são as transmissões mundiais hoje são mais de 95% são feitas via cabos submarinos e tem outro fator muito importante que tem a ver com aquilo que nós já discutimos aqui que é a latência ok uma ligação para o satélite entre por exemplo o Anda o satélite e qualquer outro ponto que esse satélite possa estar a conectar esse satélite pode estar a ligar o Brasil mas também pode estar a ligar o sul de Angola não é pronto esta latência são mais de 350 milissegundos ok portanto para que a transmissão vá o satélite e volte nós daqui para o Brasil temos 63 milissegundos portanto as diferenciações de latência são enormes a ligação entre Cape Town na África do Sul e Miami são 130 milissegundos portanto é metade é menos da metade da latência do circuito para o satélite portanto o Brasil já faz como eu disse no início com as instalações dos cabos submarinos que a Angola Cables aportou ao Brasil o Brasil hoje é um país completamente diversificado do ponto de vista da ramificação da sua conectividade via cabos submarinos portanto se pode chegar à Ásia pelo Brasil através dos Estados Unidos como se pode fazer via África diretamente Ásia ou África Europa Ásia portanto o Brasil passou a ter uma diversificação completa do ponto de vista da sua alocação de transmissão internacional via cabos submarinos ah muito bem maravilha senhores queria agradecer demais por esse tempo por essa manhã aqui no Brasil começando com tantas boas novidades começo de tarde em Angola também com fantásticas novidades em nome da Angola Cables quero agradecer pela presença de todos e dizer que literalmente o jogo está só começando né gente sem dúvida não foi não foi o tarde foi o força né go ahead go gaming exatamente isso aqui que eu quero deixar go gaming é isso que nós fizemos hoje reforçamos a vossa vontade de vencer e que agora o controle depende mesmo de vocês mas garantam sempre que haja essa relação entre o teu provedor e o IPG do meu lado queria agradecer todos os presentes pela vossa presença foi bastante bastante agradável estar aqui a trocar ideias com vocês espero que o IPG seja um sucesso para o mercado exatamente porque estamos aqui para vos servir muito obrigado pessoal obrigado a todos de mais uma vez xará muitíssimo obrigado pela oportunidade muitíssimo obrigado a Angola Cables por chamar o C Gamers para a gente fazer esse teste fazer esse amistoso eu como diretor de mídias fico muito feliz de estar envolvido nesse 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 amistoso envolvido também nessa transmissão nessa apresentação do produto IPGamer e vamos para cima agora que eu estou sem leg eu vou voar obrigado demais pela participação Ayrton também muito obrigado viu sinto muito agradecido por essa oportunidade de estar presente nesse novo produto e clarinho vamos começar a cobrar as operadoras para ter esse novo produto porque é um diferencial é uma oportunidade de jogar com os melhores em qualquer lugar do mundo lembrando que tira o nosso lag então bora ver isso aí viu eu tenho agradecer a Angola Cable pela oportunidade que temos de estar a apresentar uma marca que agora eu digo que é nossa marca a marca de nós os gamers e que bala para frente o futuro agora é nosso e que podemos mostrar as nossas habilidades pelo mundo afora agora o Brasil tem que tomar cuidado Angola vem em peso obrigado pela oportunidade senhor Antunes obrigado pela oportunidade de PIS e boa continuação para todos aos gamers de Angola pessoal estamos pronto já não temos mais lag e vamos também aqui a chatear as operadoras para adquirirmos os nossos serviços um abraço para todos obrigado por participar da nossa live e boa continuação Engenheiro só uma última palavra maravilha gente muito obrigado a todos bom dia boa tarde a todos e até mais espero que vocês curtam e como bem lembrou o Geo como bem lembrou o Ayrton e como o Cris e o Engenheiro Nunes falaram o tempo inteiro vamos falar com as operadoras para que a gente tenha o IP Gamer cada vez mais rápido literalmente mais rápido na sua casa tchau gente obrigado